Música Fala galera, aqui tá falando ao Turo, trazendo mais um vídeo pro canal rapaziada Dessa vez estamos aqui no GTA MTRP, tá ligado? Estamos aqui no São Paulo Roleplay, rapaziada, vamos fazer aquele vídeozinho chave, padrão Só que rapaziada, essa semana aí tá com muitos vídeos diferentes Esse vídeo também vai ser diferente, vai ser full em primeira pessoa, aquele full RP Então mano, já deixa o like, já mete o dedo no like, beleza? Se você quer mais vídeos assim mano, comenta também, beleza? E vamos só em primeira pessoa, só em primeira pessoa, dirigir em primeira pessoa, abordar em primeira pessoa Vai ficar chave mano, demorou? Então deixa o seu like e se inscreve Meu patrulhamento aqui na RP, hoje em primeira pessoa aí, né? Que a gente vai, como se a nossa câmera estivesse aí na cabeça, né? Vai ser com o nosso subcomandante Everton, manda um salve Everton É isso aí rapaziada, vamos aqui mano, em primeira pessoa, tô com meu parafalo aqui, tá ligado? E a gente vai assim mano, ó, tamo perto da mecânica Vamos lá mano, vamos iniciar um patrulhamento já aí, bora? Bora Bora Bora, vamos iniciar o patrulhamento aqui É isso aí rapaziada, iniciando o patrulhamento aqui mano Tá aqui ó, a viatura bonitinha, é a Palio Weekend Nosso painelzinho aqui, o parceiro do lado Lá atrás ali ó, a gaiolinha chave Que tamanho mano, viatura toda apagada Tá um pouco mais escuro em certas localidades aí, né? Principalmente o nosso vidro que tem um pouco de insufilme Mas esse dá pra vocês verem de boa, beleza? Então, bora Rapaziada, vou subir até a loja ali A loja que tem aqui em cima Subcomandante aí, já Ali, indivíduos armados ali, Steve, ó É, bora chegar lá Mirar na guarnição Quer apê-copom? Quer apê-copom? Já era um chamado policial, velho Acho que correram, Steve Correu não, tem um que tá armado, tem um que tá armado Se vocês passarem, eu chamei um cara de sonata Tem três caras de sonata Calma Maclaren verde Pô, vou ali, vou ali Tenta fazer contato com o copom aí Rapaziada, é o McLaren verde Como vocês puderam perceber aí, mano Tive que me esconder, mano Vai lá, parceiro do muro Copom, um... Uma Maclaren verde E mais uma caminhonete preta aí Tava... Dois indivíduos... Tava pelo menos três indivíduos aí Tavam armados aí Com armamento parafal, que é CL Tava pela... Pela região aqui De cima da mecânica Entre a mecânica aí A loja 1 Que é CL Os indivíduos aí A Alves da Viatura E efetuaram alguns tiros aí E acabaram se evadindo do local Que é CL Isso aí, rapaziada Vamos focar Fazer o patrulhamento agora aqui pela área Ver se a gente encontra os indivíduos aí Isso aí, rapaziada Tamo aqui no patrulhamento pela área Tá piscando aí pra vocês ali à frente Mano, é que o Jiroflex tá ligado, né Então tá piscando aí, mano E a gente tá no patrulhamento aqui Vamos focar Ver se a gente encontra os indivíduos aí Copom, só pra informar aí É, um indivíduo veio a óbito aqui no... Puxei a ficha aqui, o mesmo se chamava Yokai Passou mal e veio a óbito KSL Copom informando ali, pessoal Que um... O indivíduo tava preso lá Veia óbito Passou mal lá e veio a óbito na delegacia Tamo no patrulhamento pela área, né Oxe, o vetro travou, por quê? É túnel ou coisa ruim Não, não sei Não Eu fui deitar no centro de fora Me metendo no lugar Ah lá, mano O capeta puxou o freio lá no aviatório, mano É tú que o aviatório Copom, alguma informação aí do... Daquela ocorrência que eu passei pros senhores? Cidadão McLaren Positivo Positivo, unidade O... Se o... Se quiser dizer aí na hora O veículo passa em frente a... Base da Ocon aqui, QSL QSL Tá tudo bem aí, cidadão? Tá, que fizeram o inquieto aí Qual ocorrência aí, Copom? Joga na rede novamente Apoio, pronto Uma porte da cor verde de água aí Foi abordada ao lado da oficina Os dois passam... Chamando a... A deiki de coxinha É, comando o radicador É, comando o radicador aí Não, senhor Deixa eu explicar Eu tava falando de uma corrida Não tem explicação Não tem explicação Ele tá dormindo Tá os dois presos Os dois presos Seu... Eu queria comer uma coxinha Ah, queria comer uma coxinha Ah, tá Queria comer uma coxinha E aí, irmão? Você viu isso já, rádio patruller? Queria comer uma coxinha Tá falando, ô, seu coxinha Chegamos no apoio aqui, rapaziada Ah, quem pediu aqui nesse estudo aqui Foi a policial O Tático também acabou de chegar O policial É, diferente Vou pegar o melhor O policial O Tático acabou de chegar Aí, ó Tá tomando pra carol Tá tomando pra carol Tá tomando pra carol Tá tomando pra carol Eu nunca vi nada Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Que meu voz aqui tá ruim Calma aí Que irmão Que irmão Você tá armado, Joe? Você tá armado? Não, não, não Pode ir buscar Não, Joe E a maconha no seu bolso aí? Eu ia me apoiar a rapaziada Polícia civil aí O delegado tava Tava passando aí Tá a folha no seu bolso Os indivíduos acabaram aí Querendo fazer graça, né Comprei um delegado Tá caçando mesmo Eu ia me apoiar o Tático Também tá no apoio Eu não Negativo Tá com droga Negativo também, senhor Madrugada Eu acabei de sair preso Bem rapaziada As unidades voltaram ao patrulhamento Os indivíduos lá conseguiram fugir Vamos assim Giroflex Mais escuro Olhando aqui Aqui é a movimentação Mais da praça Vamos lá, né Onde ia se chamar Onde ia se chamar E aí O que é o que é? O que é o que é? O que é? Percebimos um chamado para esta área aqui, pessoal, mas aparentemente só mais um trote. Oh, Copom, invasão aqui na UTP KSL, um indivíduo abatido e ainda tem mais um aqui dentro. KSL. O que você e o tio não estão fazendo coisa, senhor? Vamos, vamos. Ô, tio, tio, sei que já trocou uma ideia comigo, tio. Acabamos de tentar assaltar nós lá, senhor. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Eu estou tentando fazer uma denúncia para o policial ali da Força Atáquica de Abrado, não sei por quê. É claro, a gente recebeu aqui o nosso Copom aqui que estava tentando invadir a delegacia. Não, não, eu estou... Não, 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 não. É que nós, tipo, tem dois malucos lá, aí eu fui ali dentro falar para o policial, procurar o policial da Civil, o Civil deve estar por lá dentro. Agora, vamos lá. Tem alguém? Tenta aí, eu vi virar no carro. Vamos abordar, então. No carro. Vai para a calçada ali, levanta a mão. Pistola aqui, mirada. Não mandei você levantar a mão, não mandei você sentar, levanta a mão. Comunicação cortada. Tudo bem. Tá indo para onde, filho? Eu ia lá para a mecânica pegar o emprego. E aí, pessoal, a gente parou aqui de frente, beleza? Trabalha com o tipo. Agora eu estou desempregado. Foi preso alguma vez? Ô, filho... Como é que é, senhor? Você foi preso alguma vez? Ainda nunca fui. Tenho certeza. Tenho. Você é usuário, filho? Sou nada. Trabalha do... E essas... E essas maconhas do seu bolso aí? Que maconha, senhor? É, filho... Não tem maconha não, senhor. Tá bom. Tá preso, viu? Não, é ali, ó. Lá atrás. Tem maconha aí, senhor? Tá preso, filho. Tudo bem, senhor? É, pessoal. Mas o que caiu aí... Puxa a viatura aí. Na PM. Positivo, senhor. Baixa a mão aí, filho. Deixa eu abrir a porta pra ele aqui, pessoal. Entra aí, filho. Para levar esse vagabundo da região. Para levar esse vagabundo da região. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí